Hoje eu tô aqui pra ensinar a receita do seu primeiro frango assado. E essa receita é muito simples e ela é muito boa, acho que vocês vão adorar. Primeiro, eu queria dar algumas dicas, porque vocês sabem, né, tem gente que nunca manuseou uma ave, então se você já conhece, adianta uns segundinhos, mas acho importante falar. Quando vocês tirarem a ave da embalagem, a gente tem que lavar bem e remover da cavidade os miúdos que eles vêm aqui. Hoje nessa receita a gente não vai usá-los, mas eles são uma fonte rica de complexo B, das vitaminas do complexo B, então eu sugiro vocês colocarem sempre os miúdos no freezer, pode ser num tupperware, e quando forem fazer um caldo e quiserem enriquecer um caldo até de risoto, é muito legal usar. Então hoje a gente vai deixar eles de lado. Eu já lavei bem o meu frango, por dentro e por fora, é necessário lavar bem dentro da cavidade, e depois eu sequei com papel toalha. E nesse momento agora a gente tem que salgar. É importante deixar a ave em temperatura ambiente, para que ela absorva bem o tempero. Para salgar, muita gente erra, fica com medo de pôr sal. Aqui para o frango vai pelo menos uma colher de sopa. A gente vai distribuir ela em todos os lugares, tanto na parte externa, quanto na parte interna. Como que o sal funciona? Porque a maioria das vezes o frango fica seco, fica sem gosto, porque as pessoas não entendem como que funciona o processo de salgar uma ave. Para vocês terem uma ideia, faz de conta que essas ervilhas aqui, na verdade não é ervilha, isso daqui é lentilha verde. Faz de conta que a lentilha é o meu sal. E essa daqui é a camada superior do frango. Então quando eu salguei o frango, essa pele que está aqui por fora, está recebendo todo o sal. Passado um tempo, a célula de baixo que não tinha nada de sal, o sal migra por difusão. E as duas camadas do frango começam a receber o tempero. Passado mais um tempo, a tendência é as células irem se igualando e todas irem ficando com a mesma quantidade. Mais umas horinhas e todas as células vão estar igualmente salgadas. Por isso que é necessário, quando vocês temperarem qualquer ave ou uma carne muito alta, vocês aguardarem o tempo necessário para que o sal passe de uma célula para outra, até atingir o centro da carne ou da ave. Agora que o nosso frango já está bem temperado com sal, eu vou acomodá-lo dentro de um saco. É um saco próprio para comida. Não é aquele saco de assar, mas é um saco bem resistente. Quando a ave é menor, ela cabe até naqueles sacos que a gente tem com zíper em cima. É muito prático isso, porque não faz tanta lambança na cozinha. E agora é necessário deixá-la repousando. O ideal é vocês fazerem isso de véspera, para o frango ter tempo de receber todo aquele tempero. Como eu expliquei por difusão, ele vai entrando nas camadas mais internas da carne, vai passando de uma célula para outra. E com isso ele ganha muito sabor. Se vocês puderem, espera de um dia para o outro. Ou se não puder, espera pelo menos seis horas. Nosso frango descansou hoje seis horas na geladeira. E tem um detalhe importante antes da gente levar para assar. Vocês devem remover o frango da geladeira e deixar ele voltar à temperatura ambiente. Isso é super importante, essa dica, antes de você colocar no forno. Por quê? Se o frango estiver muito gelado e o forno vai estar muito quente, o que acontece? A pele tem muito mais chance de rachar. Porque o frio que está dentro, em contraste com o calor que vem por fora, faz a pele realmente se expandir de uma forma desordenada. Então é muito legal vocês deixarem pelo menos uma hora, antes de pôr para assar, vocês tirem o frango da geladeira e deixem em cima da bancada. Depois é só cortar o saco. Eu vou colocar sem papel de alumínio, ele vai assar agora a primeira meia hora, a 180 graus e a gente vai girando o frango e repassando o molho a cada meia hora. Nosso frango ficou pronto e olha a cor maravilhosa que ele fica. Se você cobrir com alumínio, a gente não ia conseguir esse resultado. Ele fica caramelizado até por conta do iogurte que a gente usou para temperar. Então a gente teve que deixar uma hora e meia a 180 graus. O tempo vai variar um pouquinho de forno para forno. Como é que eu sei que está assado? Se vocês tiverem esses termômetros de cozinha, quando ele atinge 74 graus, a ave está assada. Esse aqui já está até com um pouquinho mais, 78. Mas repara que o peito, quando você aperta, ele já não sai mais líquido nenhum. E a pele aqui, embora ela não estourou ainda, ela já está bem destacando. Só tem a própria casquinha formada pela pele, não tem mais carne. Então é sinal que a coxa já estava começando a carne a separar do osso, que é um sinal de que ele está pronto. Porém, ele fica muito úmido. E isso é legal, porque não tem por que a gente comer um frango seco. Então bom apetite, espero que vocês gostem do nosso frango assado com limão pepper e iogurte. É uma receita muito simples, como vocês puderam ver, só com 4 ingredientes. E é um minutinho para fazer, não dá trabalho nenhum. E para quem nunca sou o frango, voilá! É uma ótima primeira receita para você se arriscar na cozinha. E para quem nunca sou o frango, voilá!